Desde o Templo de Salomão, aqui no Jardim das Oliveiras, eu gostava de fazer uma oração por si, mãe. Você, mãe, que tem chorado pelo filho, pela filha que, infelizmente, não lhe faz caso. Não aceita os seus conselhos, nem as suas repreensões, e ainda ignora o fato de necessitarem buscar a Deus. Acham que não precisam, porque são jovens, saudáveis, inteligentes, fortes. Eles acham que não precisam de Deus. Na verdade, todos, absolutamente todos, nós precisamos de Deus. Para si, mãe, que tem chorado constantemente pelos seus filhos, eu quero que a senhora saiba que Deus quer enxugar as suas lágrimas. E não esqueça, mãe, pai, que uma das condições para que Deus ressuscite este filho que está morto por causa dos vícios, das más companhias, do egoísmo, por causa da violência, ou de uma doença, ou de um problema econômico. Eu não sei qual é a situação que está envolver o seu filho, a sua filha, para que a senhora, o senhor, esteja a sofrer. Mas uma coisa eu sei. Que a primeira coisa que o Senhor Jesus falou a todas as mães e a todos os pais que estavam desesperados, estavam a sofrer por causa de um problema relacionado ao seu filho, a sua filha, foi Então, mãe, pai, eu digo para a senhora, para o senhor, não chore, seja forte. Esse não chorar significa não ceda para as emoções, não ceda para os sentimentos, porque se a senhora, o senhor ceder para as emoções, para os sentimentos, Esse amor, esse carinho, essa preocupação, esses planos maravilhosos que os senhores têm para os seus filhos, vão se converter em credulidade, em angústia, em mágoa, em dúvidas, e isso certamente lhe entristecerá. Diz a palavra de Deus, Deus vai lhe acudir, mãe, Deus vai lhe acudir, pai, mas para Deus nos acudir, para Deus atender as nossas necessidades e fortalecer o nosso coração, Então, nós temos que ser humildes, humildes para aceitar o fato de as nossas lágrimas, a nossa tristeza, a nossa dor, não vai resolver o problema dos nossos filhos, Mas o que vai fazer com que os nossos filhos se libertem e sejam abençoados e salvos, é justamente que a senhora, o senhor, eu e todos nós que somos pais, Tenhamos a confiança de que Deus, ele ouve a nossa oração e ele vai atender as necessidades que nós temos como pais, porque ele está vendo em si e em mim humildade. Sejamos humildes, humildes para reconhecer que nós não podemos controlar a vida dos nossos filhos, nós não podemos transformar os seus corações, Nós não podemos mudar os seus pensamentos, nem muito menos os seus planos, mas nós podemos orar por eles. Humildemente nós podemos confiar e depender de Deus, pois ele nunca jamais decepcionou a ninguém e você não será o primeiro, nem eu. Deus nunca decepcionará os humildes, os que fortalecem o seu coração comprometido, pois Deus promete acudir a todos os necessitados. Vamos falar com Deus, vamos falar com Deus, eu gostava que a senhora, mãe, o senhor pai, se possível, aproximar-se agora, se aproximar-se do seu televisor, do seu computador, Colocasse as suas mãos sobre as minhas mãos e desde o Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, eu digo, pai, mãe, seja livre. Seja livre deste pensamento horroroso de que o seu filho anda com mais companhias e é um viciado, está envolvido com a prostituição, a sua filha anda envolvida com mais companhias, com pessoas violentas, viciadas. Seja livre, seja livre, seja livre desses pensamentos negativos como o meu filho, a minha filha, nunca me dará alegria, nunca me fará feliz, nunca me fará orgulhoso. Seja livre, pai, seja livre, mãe, seja livre agora desse sentimento de mágoa, de rancor, de ódio por ter sido humilhada, por ter sido desprezada, por ter sido injustiçada, a quem você amou, cuidou, se sacrificou para que estivesse vivo, para que tivesse vida. Hoje nem sequer lhe diz bom dia, hoje nem sequer lhe pergunta se a senhora está bem, se o senhor está bem ou precisa de algo. Hoje não se importam com o seu bem estar, onde você está ou como está, seja livre agora de todos estes sentimentos de amargura, de tristeza, de solidão. Em o nome do Senhor Jesus, que saia agora da sua mente, saia agora do seu coração, saia de você agora. Esse espírito de angústia, de medo, esse espírito de rancor, de ódio, por tudo que a senhora sofreu, por tudo que o senhor tem sofrido. Meu pai, meu Deus, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Mãe, pai, e diga, eu entrego nas tuas mãos a minha vida e a vida do meu filho. Diga o nome do seu filho, da sua filha. Fale para Deus, Deus, eu não posso mudar o coração dele, mudar o seu caráter, os seus planos, mas o senhor pode. Então agora, agora, por meio desta oração, com o bispo, desde o Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, visita o meu filho, visita a minha filha e arranca este coração de pedra, este coração orgulhoso, prepotente, incrédulo, egoísta, fanático, este coração materialista e dá para o meu filho, para minha filha, um coração humilde, um coração sincero, grato a ti e aos pais, um coração obediente a ti, fervoroso. Oh, meu Deus, salva esta família, salva este lar, meu pai, faça com que haja comunicação entre os filhos e os pais, faça com que haja respeito, luto, faça com que haja, meu Deus, gratidão, faça com que este filho, esta filha, a partir de hoje, Deus, se volte para ti e valorize os seus pais, a tua promessa, meu Deus, para os humildes, é que o Senhor vai atender os nossos desejos, a promessa do Senhor é que este pai, esta mãe, que confia em ti, verá a sua família aos teus pés, Jesus. É o que nós determinamos aqui no Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, que as mães e os pais que choram, parem de chorar e comecem a sorrir. Veja-se, amigo ou amiga, imagine-se agora com o seu filho, imagine agora o seu filho, a sua filha lhe abraçando, lhe beijando, lhe dizendo, pai, obrigado por nunca ter desistido de mim, mãe, obrigado por ter orado por mim, minha mãe, eu te amo, imagine-se agora, abraçado ao seu filho, a sua filha, e o mesmo dizendo, obrigado por ter lutado por mim, por ter buscado a Deus por mim, porque hoje eu estou liberto, saudável, feliz, e realizado graças ao exemplo da Senhora, do Senhor, como meu pai, como a minha mãe. E todos os pais digam, eu serei um pai feliz, uma mãe feliz, é isso mesmo, não foi e não é em vão as nossas orações, a nossa crença em Deus, Ele fortalece você aí agora onde você está, você recebe a paz, a alegria, o amor, a força, o ânimo, a disposição para ser uma melhor mãe, um melhor pai, e para fazer aquilo que só você pode fazer, como o pai, como a mulher. Então, não pense que foi, ou que está sendo, ou que será em vão, todo esforço, porque não foi, não é e não será, pois a nossa recompensa será ver a nossa família unida aos pés de Jesus. Se você foi ajudado por meio desta oração, desta mensagem, então, deixe o seu comentário no yudtv.eu, ou ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 Horas e compartilhe conosco a sua superação, a sua realização. O número é o 21-836-8008. Até amanhã! O número é o 21-836-8008. Aся Amigo 24 Horas e o 21-836-8008. O número é o 21-836-8008.